Hoje eu vou ser o cozinheiro de novo Então eu preciso fazer outra coisa que não é essa menininha Mas a menininha não pode comer carne Então eu vou fazer uma carne saudável pra ela Comecei para eu usar o talsicinha, carne E agora é só cortar, ó Vou fazer uma caninha porque caninha não é saudável Não tá faltando alguma coisa Eu acho que faltou colorau, mas colorau não é saudável Então eu preciso fazer esses negócios, ó Pronto E agora eu preciso cozinhar só o talsicinha Depois disso, ó Vamos levar mesmo Por isso Pra ficar ainda mais gostoso Eu preciso cozinhar só o talsicinha Eu preciso cozinhar só o talsicinha Então, ó Então, ó Então eu decidir assar, né Porque eu acho que é saudável, né Porque aqui, né E agora vamos cozinhar de novo, ó Eu acho que tá ficando marrom, né E agora vamos fazer a parte, né E agora vamos fazer o talsicinha E agora vamos fazer o talsicinha E agora vamos fazer o talsicinha É muito delicioso É bemь no talsicinha Vai demorar pra ela comer, né? Porque não tem como. Então, ó. Isso fica delicioso, né? Por quê? Ficou bem delicioso. Vamos para o segundo... O segundo... O que é esse daqui? Ah, oi. É, eu preciso ficar... Mas ele não pode comer o peixe. Então, eu vou fazer o peixe saudável pra ele. Comecei a fazer um franguito, né? E uma cenoura, né? Ficou ainda mais gostoso, ó. Ficou delicioso isso, né? Por quê, ó? Se ficar ainda mais delicioso, né? Não é porque, né? Não é a folha, né? Não é a toa que eu estou fazendo a cenoura, né? Vamos fazer um negócio frito, né? Que é a ferrola frita, né? Acho que eu vou ficar com isso. Eu vou ficar com a minha saudade. Pronto, acho que ficou delicioso, né? E agora eu vou fazer a parte do frango, né? E deixa eu colocar aqui, ó. Acho que vai ficar aqui, ó. Pronto. E agora eu vou fazer o frango meio frito, né? Nós primeiro precisamos cozinhar esse negócio. Então eu fiz isso, ó. Fazer o frango meio frito, né? Com uma manteiga com o frango, né? É assim, ó. Deixa eu fazer o rumbum, né? Vou ficar saudável, né? E o peixe, né? Se eu não me engano. Ficou tacinho, ó. Preto, né? Com o rabo, porque rabo não é saudável? Então eu fiz isso, né? Pra eu... Nossa, ficou verde, hein? Ficou verde. Ok, beleza. Beleza. Vou colocar o peixe, né? Uuuuuh, uau! Ficou do mundo de jogo mesmo, né? Esse jogo, né? Foi para a Toca e o Tchagomini. Oi? Cara, eu joguei esse jogo, mas o mal da parecia é uma nova empresa, né? Tchagomini, né? Meu Deus, gente. É sério isso? Ô, pessoal. O criador de Toca, né? Recebeu uma mensagem, né? Que não teve a Toca Kitchen. Vai ter uma Toca Kitchen, creio, né? Mas só não vai ter o dois. Por quê? Porque essa Gomini acabou comprando, né? Os... A Toca Kitchen. Não tem problema, né? Você vai fazer isso sempre, né? E agora eu vou... Ok, ó. Vamos fazer a parte do foco, ó. O foco de laranja, né? O que eu acho? Esse Gomini não vai gostar. Eu tenho mistura, né? Então, eu vou fazer sem mistura, ó. Prova, ó. Ó, terceira, ó. É, gente. Eu acho que ganhamos, né? O toro último, né? É esse daqui, ó. Eu acho que ele não gosta de suco. Pra onde que você veio, seu monstro? Ui, meu Deus. Fazem algo bem grande, né? O blue, né? Não quer não? Não quer não? Ah, ele gosta. Mas a gente vai fazer ele assado, né? Porque aquilo não é saudável. É, agora vamos... Tá. Vou fazer isso, né? Tá ficando bem, né? É uma espesa, né? Tudo mais. Me pare no meu trabalho, né? Meu trabalho... Me pare no meu colinário. A primeira vez, eu não convidei esses dois daqui. Só a menininha, né? Gente. Acho que vai ficar bom... Ou será que não? Vale ou não vale? Olha, você tá ficando marrom. Entendi, cara. Entendi. Tá ficando marrom, né? Eu sei lá, né? Vamos cuidar. Olha só. Você fica saudável, ó. Ô, que coisa nojenta. Ah, você tem dois vezes o suco. O suco inteira. E de melancia. Mas ele gosta, né? Ele não, né? Porque o menininho gosta, né? De melancia. Mas ele não. Coisa açúcar, viu? Tô lá, né? Eu vou querer o leção. Tá ficando boa. Mas eu acho que não vai ficar muito bem. Não, não, não. O que, ó? Caiu. Ah, me desculpa, cara. Ah, me desculpa, cara. Ele não gostou, né? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, né? A volta de topo aqui de 4 e 2. Fala, tá com o vídeo. Fala, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.